Uma pessoa pra estar aqui, por exemplo, eu, eu sempre dou o meu exemplo, pra eu estar aqui falando espiritualidade, eu já errei muito, gente. Eu já fui muito pro umbral, não foi pouco, não. Eu já fui muito torturado no umbral. Já deu uns rolezinhos lá no umbral. Entendeu? Eu já fiz muita maldade pra humanidade. Porque, entenda, pra uma pessoa entender e buscar verdadeiramente o amor, ela vem num processo evolutivo, transcendente, certo? Mas ela tem que ter o discernimento que ela já foi cruel. Jesus já foi cruel. Jesus não é uma essência pura. Ele é hoje. Hoje ele é essencialmente pura. Polêmico. Não tem problema. Não, tudo bem. Polêmico. Mas ela é o quê? Ele foi adquirindo as experiências dele. Tem espírito que é a mesma faixa etária de idade dele, mas que não tem a evolução espiritual que ele tem. Tem espírito que é muito mais velho que Jesus, que é a consciência. Jesus é um arquétipo, tá, gente? Sim. A consciência que habitou o corpo de Jesus tem espírito que é muito mais velho que ele, que é igual a nós, tá nesse processo. Você tá entendendo? Então, o que que determina é essa vontade que essa consciência tem de aprender e refutar todo o paradigma que é criado. Entendeu? Não é você aceitar tudo, mas é você ouvir todos pra você encaixar no que é melhor naquela encarnação. Mas a informação vai estar dentro de você. Uma hora ela vai emergir e você vai utilizar. Uma hora ela vai emergir e você vai utilizar.